Eu não presto? É Sandra Coelho Você nunca me entendeu, o erro era sempre meu Eu só queria te amar, você não quis acreditar Então saiu por aí, falando mal de mim Dizendo que eu não presto, não presto, não presto Eu não presto, mas te amo Eu não presto, mas te quero Eu sei que não sou perfeito Enquanto você não volta, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo